Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala com a galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, só um canal. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras tem em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Aí, tipo assim, o vídeo é... Dá pra ver um pedacinho. Só o início do vídeo, a pessoa tem que comprar o vídeo. Ah, entendi. Baratinho, gente. Vai lá comprar o vídeo. Como que é o seu, Lélia? O seu nome? Não, mas aí, esse vídeo, você fazia o quê? Só transava? Mamava ele, tá? Gente, eu tô assim, sem maquiar, sem nada. Todo natural. Zona, eu babava ele, tá? Eu sentava, quer dizer... E o gordinho é bom. Eu gosto de gordo, senhor. Ele era gordinho. Você gorde gordo? Adoro gordo. Gordinho é bom demais. Gordinho, você acha que mete mais que magrinho? É bom, viu? O gordinho não é ruim, não. E o bom Lu gordinho tem um detalhe. Que detalhe? A gente nunca fica com fome junto com o gordo. Porque depois você põe o McDonald's. O gordo sabe cozinhar, o gordo leva a gente pra jantar. Fá dica. Essa é a verdade, é a verdade, né? Fá dica aí, ó. Você que tá solteiro, ó. Namora o gordo. Ó, é gordo ou magrinho? Porque o magrinho dá no coro também. O magrinho mede? Charles, eu não sou muito fã de musculôsão, não, sabe? Musculôs não empresta. O cara, ué, quer me dar batata doce, não quero, não. Pensa, mas tem que o cara não tem uma marmitinha. É assim, cara. Eu não metia a fita, dizer. Eles fazem isso, cara. Eles fazem isso. Eles fazem? A bunda deles é, não dá nem pra pegar a bunda, não, ué. Você gosta de bunda? Eu adoro a bunda de homem, cara. Você falou que você gosta de comer uns caras também, né? Aham. E tem uns caras que ainda não olham pra nós. Ah, eu tenho um amigo meu, um amigo meu aí. Você come ele? Não, ele quer me dar. Ele é lá do... ele é carioca. Mas nem... É ele? Não, eu... É que tá com a mão. Posso mandar um beijo pra ele? Tu deve. Posso falar o nome dele? Pode. Amaral, eu tô chegando aí pra começar. O Amaral, você quer que ela come seu cu? É isso mesmo? Quando o cara quer dar o cu, o que ele fala assim na hora galho? O que ele faz? Como que? Ele quer uma dica. Cara, eu já mandei uns vídeos assim. Se você estiver amigo Pedro, vocês me falam que eu mandei esse vídeo aí. Eu coloquei a piroca assim. E eu sou boa pra comer com a prótese, menino. Eu acho que na outra encarnação eu era homem. Eu sou boa pra comer com a prótese.